Fala meu irmão, tudo bem com você? Gu Pedrico aqui E é o seguinte, eu vou te ensinar Eu vou te ajudar a aumentar a velocidade na guitarra Mas de uma forma completamente diferente Da forma que a galera ensina por aí Por quê? Porque a forma que a galera ensina por aí Funciona pra quem? Funciona pra quem, na verdade? Funciona pra 2% das pessoas que aplicam Por exemplo, treina 8 horas por dia Ah, pra eu conseguir ter essa técnica aqui Eu tive que estudar 8 a 12 horas por dia Tudo bem, mas você não tem 12 horas por dia Eu também não tenho 8 horas, 12 horas Pra ficar tocando guitarra, não, tá maluco? Tá maluco? Nem eu que vivo disso tenho esse tempo Imagino você que não vive disso, cara Então assim O que eu vou te passar aqui É o que funciona Se você tiver meia hora por dia pra treinar Funciona Gu, não acredito que funciona Funciona, velho Funciona Então vamos lá O que você tem que entender? Eu quando comecei a tocar Eu pensava que pra eu adquirir agilidade Pra solar solos legais e rápidos Me falaram o seguinte Falaram assim, ó Gu, aprende isso aqui, ó Paletada alternada E aí você toca um 2, 3, 4 E aí eu pensava Pô, legal Então quer dizer que se eu conseguir Ir aumentando minha velocidade Um 2, 3, 4 Eu vou aumentar minha velocidade Logo, eu me tornando um guitarrista mais rápido Vou conseguir tocar dos solos mais rápido Faz todo sentido, não é? Não faz E eu vou te falar o porquê Funciona assim, ó Se você ficar tocando um 2, 3, 4 Sua vida inteira E você ficar muito bom Num 2, 3, 4 Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar Muito bom Num 2, 3, 4, cara Mas O fato de você ser bom Num 2, 3, 4 Não garante Que você vai saber Tocar um arpejo rápido Não garante Que você vai conseguir Tocar uma escala rápido Não vai Não vai Tá bom? Então O que você tem que entender? Tem alguns princípios Que você precisa entender Baseado na velocidade Vamos lá O princípio número 1 É técnica Entenda uma coisa Velocidade Ela é uma consequência De uma técnica Gu Passa logo o conteúdo, mano Gu Passa logo os exercícios de velocidade Ei Pelo amor de Deus Exercício de velocidade não existe Paciência Entende o bagulho, mano Relaxa Confia Confia no Gu Confia Sem pressa Calma 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 Fica de boa Tá bom? Agora eu vou te passar Algumas coisas práticas Mas que não são exercícios Porque exercício de velocidade Não existe É igual um 2, 3, 4 Se eu te passar um exercício Vai ficar bom no exercício Mas nos solos não Eu vou te passar O que você tem que aprender Pra você ficar bom Em qualquer solo Pra você conseguir tocar Qualquer solo Achando fácil Tá bom? Então pra isso Calma Entenda o negócio Velocidade Velocidade nunca pode ser O foco de nenhum treino Quando você treina Focado em aumentar a velocidade Sabe o que que acontece? Isso aqui ó Frustração Você dá murro em ponta de faca Só dá certo Se você treinar 200 horas por dia O que que você tem que entender? Você treinar pouco E treinar com eficiência E fazer realmente diferença Entenda Nunca treine focado em velocidade Nunca 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 Porque velocidade Ela é uma consequência A velocidade Ela é uma premiação Que você vai ter Quando você conseguir treinar Focado em outras coisas Por exemplo Técnica Sabe o que que é técnica? Técnica nada mais é do que Facilidade Quando você melhora Sua técnica Para de tocar assim Com o polegar lá em cima Começa a tocar Com o polegar lá embaixo Para de tocar encostado A palma da mão aqui E começa a tocar Apenas encostando os dedos Essas coisas Vai melhorando suas técnicas Para de ficar Distanciando tanto Os dedos das cordas E começa a tocar Distanciando pouco Ao invés de Quando você começa A distanciar pouco A palhetada Quando a sua Enfim Quando a sua técnica Fica boa Quando a sua técnica Fica decente O que que acontece? Você toca achando fácil Você toca sem esforço E quando você faz Qualquer coisa na sua vida Achando fácil E sem esforço Você consegue fazer mais rápido Simples assim Seu filho Seu filho não vai Aprender a correr Antes dele Aprender a andar Com facilidade Você não vai Tocar rápido Antes de você Tocar do jeito certo Com a técnica certa Corrigindo seus vícios Corrigindo seus vícios Porque você estudou De forma aleatória Você não conhecia O Gu ainda Então você tem Que tem um monte de vício Que atrapalha o que? Sua técnica Então entenda isso Nenhum exercício Vai fazer você Aumentar a velocidade Ok? Nenhum Você precisa Melhorar sua técnica Outra coisa Importante Sincronia Já percebeu Que quando você vai Tocar rápido E fica sujo O som É porque parece Que uma mão Tá mais rápida Do que a outra mão Ou uma mão Tá mais rápida Do que a outra Isso é falta De sincronia Entre as mãos Ok? E você precisa Saber sincronizá-las Ao invés de simplesmente Focar na velocidade Outra coisa Que você tem que entender O conceito É A coisa mais poderosa De todas Memória Muscular Isso aqui É a mãe da velocidade Isso aqui É a mãe da velocidade Sabe por quê? Porque quando eu toco Algo parecido com isso Eu não tô pensando Em uma nota de cada vez Simplesmente Eu aperto Um botão No meu cérebro É um movimento só Que já faz Todas as notas Por que que eu consigo Fazer sem olhar E com tanta facilidade? Por causa da memória muscular Vai automático Qualquer arpejo É automático Eu não fiz várias notas Eu só dei Dois comandos Pra minha cabeça Eu não dei um comando De nota por nota Eu dei Dois comandos só Arpejo de lá menor E arpejo de fá maior Ok? Quando você pega A memória muscular Em cima de Arpejos Em cima de Escalas O que que acontece? Acontece O que os grandes guitarristas fazem Sabe o que que os grandes guitarristas fazem? Eles fazem o seguinte Sabe aquele solo da música Jerusalém? Sabe esse solo? Esse cara não compôs esse solo Pensando em nota por nota Aqui a gente tem um padrão de arpejo Que é exatamente igual Acontece Num momento do solo Do aos pés da cruz O que acontece? É o mesmo arpejo É o mesmo movimento O que acontece? No solo Do Tchesskoli Também acontece isso Enfim Um milhão de solos Tem esse arpejo Um milhão de solos Tem esse arpejo Um milhão de solos Tem esse padrão aqui Um milhão de solos Tem esse Um milhão de solos Tem esse Pentatônica Enfim, existem padrões em cima de escalas Padrões em cima de arpejos Padrões em cestinas Padrões em semicolcheias Padrões em tercinas E quando você aprende os padrões com uma técnica correta Sabe o que acontece? Quando você escuta um solo rápido Você... É aquele padrão que eu já estudei Isso aqui é uma cestina naquela escala ali Pronto, você não precisa tirar a tablatura do solo E olhar notinha por notinha Você identificou o padrão E uma vez que você adquiriu a memória muscular em cima daquilo ali Você dá um movimento E os seus dedos executam tudo É assim que funciona a velocidade Mas ninguém explica isso Ninguém fala isso Né? Pois é Você não faz ideia do tanto que você está atrasando sua vida Estudando do jeito errado Ou melhor Estudando do jeito Que a galera estudava há 30 anos atrás Bora evoluir Bora evoluir sua forma de estudar Bora Você pode aprender muito mais rápido Tá claro o que é a memória muscular? Show de bola Sincronia Memória muscular E precisão rítmica Você precisa ter muito claro isso aqui Velocidade, cara É consequência dessas coisas Esqueça qualquer exercício de velocidade Esqueça qualquer estudo focado em velocidade Você não vai aumentar a velocidade De forma alguma A não ser que você foque nisso aqui Nisso Esse tem que ser seu foco Seu treino tem que ser para melhorar sua técnica Seu treino tem que ser para aprender a sincronizar suas mãos Seu treino tem que ter o objetivo De adquirir a memória muscular em cima de algum padrão melódico Seu treino tem que ser entendendo que não existe solo rápido Ó, vamos anotar Não existe solo rápido Não existe solo rápido Sabe por quê? Porque todo solo está no tempo certo Se fosse rápido ia ficar fora Não ia ter como colocar na banda o solo Não ia encaixar Ia estar fora do tempo Todo solo tem todas as notas no tempo certo Então o que é a precisão rítmica? É você entender o que é uma tercina O que é uma cestina O que é uma semicolcheia E tocar os solos rápidos Entendendo que não são rápidos Então tem o ritmo certo Entendeu? Então, vamos lá Vou te passar alguns aqui Alguns padrões E vou te explicar exatamente O que que está acontecendo Na técnica O que que está acontecendo O que que você tem que fazer Para adquirir a memória muscular Desses padrões E também Qual é a figura rítmica Desses padrões Fechou? Então vamos nessa E isso Não vai te deixar rápido Para qualquer solo Vai te deixar rápido Para os solos que tem esses padrões Se você quiser ficar rápido Para qualquer solo Você tem que tirar Muitos solos Mas olha só Esses padrões que eu vou te passar Eles existem em muitos solos Muitos Repetem Essas coisas Em muitos solos Esses padrões Eles se repetem Por exemplo Quando eu comecei a tirar Solos do Junior Fran Demorei o que? Tinha 16 anos 3 dias para tirar o solo Do Junior Fran Treinando muito Porque eu não tinha conhecimento Dessas paradas aqui Que eu estou te ensinando Então eu penava muito Era semana Para conseguir tocar Penando muito Cara Depois de tirar Um CD inteiro Do oficina G3 Eu comecei a perceber Que era tudo repetido Era tudo a mesma coisa O cara sempre usava As mesmas coisas E aí Não só ele Mas essas coisas Que ele usava O Kiko Loureiro Também usava nos solos dele Roger Franco Também usava nos solos dele As mesmas coisas Logo Uma vez que eu aprendi Um arpejo Cara Eu não preciso Reaprender esse arpejo Em outro solo É o mesmo arpejo Já está pego Entendeu? Isso inclusive Faz com que eu tenha Mais facilidade Às vezes De tirar solos rápidos Do que solos lentos Tem solo do Junior Fran rápido Que eu tiro Com muito mais facilidade Do que solo lento De gente que eu não conheço Por quê? Porque eu já peguei A manha E as referências Que aquele guitarrista tem Beleza? Show de bola Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não pensei Em nenhum padrão Para te ensinar Eu vou tirar Da minha cabeça Aqui agora Tá bom? Espero que você Não se incomode Com isso Vamos pensar aí Vai Pensa numa escala Vamos Escala diatônica Escala diatônica Não Vamos começar Pelos arpejos Os arpejos São muito legais Arpejo aí De De Arpejo maior Pega esse arpejo maior Aí Vou fazer aqui e lá Ok Você vai ter dedo um Você vai fazer um ligado Com o dedo quatro Dois tons além Ok? Então Arpejo de lá Eu tenho as notas Do acorde de lá Eu vou ter lá Dó sustenido E mi Então eu vou repetir Essas notas Lá O dó sustenido Vai estar aqui no mindinho E mi Aqui no dedo dois Lá Dó sustenido E mi Agora vai ter lá de novo Aqui embaixo Dó sustenido E mi Vai lá Dó sustenido E mi E volta Você já está tentando focar na velocidade aí, né? Já está tentando aumentar a velocidade aí, né? Quantas vezes eu vou ter que te falar Não foque na velocidade nunca Nunca Você vai conseguir tocar isso rápido Sem Pensar na velocidade Quando você começar A tocar isso aqui Achando fácil Com facilidade E quando você sentir Que pegou a memória muscular O que é a memória muscular? É quando você faz Sem precisar pensar Sem precisar pensar Ai meu Deus Onde era a nota mesmo? Quando você estiver conseguindo Tocar isso aqui Pensando na morte da bezerra Aí você pegou a memória muscular Entendeu? Como é que faz pra pegar a memória muscular? Gu Eu tenho que tocar lento E depois ir aumentando a velocidade? Não Não precisa Não precisa Você só precisa repetir várias vezes Se você repetir lento Você erra menos Certo? Se você fizer isso Sem errar Mil vezes Eu duvido Você Não adquirir a memória muscular Então É besteira Você ir aumentando a velocidade Gradativamente Neste caso Por quê? Porque se você vai aumentando a velocidade Você começa a errar Você começa a errar E aí a cada erro Foi uma perda de tempo Entendeu? Agora se você fizer mil vezes Sem errar Tanto faz a velocidade Mas se você fizer sem errar Quando você aumentar a velocidade Vai fluir Acredite no que eu estou falando Simplesmente vai fluir Entendeu? Então Lembra daquele ponto 4 A precisão rítmica A importância da precisão rítmica Pois é Treine com o metrônomo Para adquirir a precisão rítmica Detalhe Para você tocar com o metrônomo Você precisa entender as figuras rítmicas Se eu for tocar numa semínima Se eu for tocar esse arpejo Numa semínima Se o metrônomo estiver aqui Vai ser Vou anotar aqui para você Vamos lá Vou anotar as figuras rítmicas Aqui para você Presta atenção Ops Espero que você tenha copiado No seu caderno Apaguei o quadro aqui Copia no seu caderno Você está parado aqui Senão você está lascado Vamos lá Figuras rítmicas Semínima A semínima É uma nota por tempo Ok? A figura da semínima Ela é bem assim Isso aqui é uma semínima Aí você tem também Uma colcheia Uma colcheia Vai ter duas notas por tempo Então a duração dela É meio tempo Vou colocar logo Que são duas notas por tempo Ou seja A cada uma batida do metrônomo Duas notas Aí você tem também A tercina Tercina são três notinhas Isso aqui seriam três semínimas Se eu fizer assim E tiver um trezinho aqui Isso aqui é uma tercina Ok? Tercina São três notas por tempo Aí você tem a semicolcheia São Vamos lá Semicolcheia São quatro notas por tempo Aí você tem a cestina Cestina basicamente seria Como a cestina Só que tem um seis aqui E Ela tem mais uma hastezinha aqui Aí seria uma cestina Ok? Você pode pôr até mais três notas Pra ficar mais Mais bonitinha aqui Beleza? Vamos tocar cada uma delas Eu só não vou conseguir Colocar o metrônomo aí Pra você ouvir, cara Eu vou Com o celular Vamos meter o celular aqui E vai dar certo Metrônomo Vamos lá Vamos tocar o arpejo Metrônomo Pô, não tenho nenhum metrônomo aqui Vamos no meu afinador Acho que meu afinador tem metrônomo Ó, meu filho tá chorando Bora beber Bora beber Bora beber Bora beber Metrônomo Pronto 90 bpm Evita tocar acima de Quer dizer Abaixo de 60 bpm 60 bpm é o mais lento possível Não toque abaixo disso Nunca Vamos lá Se eu quiser tocar uma semínima A gente tem Uma nota por tempo Se eu quiser tocar em colcheia Vai ser duas notas por tempo Então a gente vai ter Se eu quiser tocar uma tercina Vai ser três notas por tempo Então vai ficar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Já deu pra ver que esse padrão fica estranho em tercina Semicocheia Quatro notas por tempo Um, dois, três Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Sextina Seis notas por tempo Que seria Se você diminuir a velocidade De contar Você vai ver que está tendo seis A cada um tempo Ficou estranho, né? Por quê? Porque esse padrão Ele encaixa melhor Em semicolcheia E em colcheia Por causa da quantidade de notas Que ele se repete Ok? Você pode também fazer Ele menor Aqui está maior Porque a gente está usando Lá, dó sustenido e mi Mas se eu fizer Ao invés de dó sustenido Dó Ao invés de dó sustenido Dó Ao invés de dó sustenido Dó Vai ficar um arpejo menor Maior Menor Maior, menor Para qualquer lugar Que você fizer isso aqui E vai estar saindo um arpejo maior Ou menor Do ponto de referência Que você partiu Por exemplo Se eu começar em sol E fizer exatamente O mesmo padrão Sol menor Sol maior Dó maior Dó menor Beleza? Então Se você pegar esse padrão Tanto faz Tipo assim Aprendeu a fazer o arpejo Lá menor? Automaticamente Você aprendeu a fazer também De dó menor De sol menor De ré menor Porque não muda nada Na técnica Sacou? Outro padrão Vamos fazer um padrão agora Que se encaixa na cestina Um padrão bem legal Vamos pensar na escala Vamos pensar na escala diatônica Dó maior Então você tem Dó maior Dó Ré Mi Fá Sol Lá E aí você pode Tocar três notas Para o cordo aqui Seguindo Dó Ré Mi Fá Lá Posso começar em Ré Tocar Ré Mi Fá Sol Lá Si Mi Fá Sol Lá Si Dó Fá Sol Lá Si Dó Ré Sol Lá Si Dó Ré Mi E por aí vai Entendeu a ideia? Ó Uma ideia de padrão de cestina É você tocar seis notas Descendo Certo? Aí você avança E desce de novo Temos aqui Escala de Dó Maior A gente tá tocando Lá Sol Fá Mi Ré Dó Agora Basicamente o mesmo padrão Só que agora começando de si Si Lá Sol Fá Mi Ré E por aí vai Dó Si Lá Sol Fá Mi E por aí vai Como a gente não quer fazer rápido A gente quer fazer no tempo certo? Metrônomo Cestina 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 11 Desculpa errei Desculpa errei Sabe quem utiliza muito esse padrão? Juninho Nakagawa Eu já vi pelo menos uns 30 vídeos dele que ele utiliza esse padrão de cestina Pentatônica Roger Franco já utilizou esse aqui algumas vezes Ok? São 6 notas 1 2 3 4 5 6 Aí agora 6 Agora partindo daqui Ok? Um arpejo cara Em cestina Dá pra fazer um arpejo aqui ó Partindo da corda lá Por exemplo Fá maior Temos aqui um arpejo em cestina Aqui ó Você tem tônica Terça maior Terça maior Quinta Tônica Terça maior Aí você mete uma quartazinha E a quinta E agora a nona Na volta Se eu quiser menor Terça vira menor Terça vira menor Terça vira menor Tem esse arpejo aqui em vários solos E esse padrão que eu te passei em cestina Tem vários solos Vamos a semicolcheia agora Quatro notas por corda Vamos escalar linha de dó de novo Dó Você tem aqui ó Só Fá Mi Ré Dó Si Lá Sol Olha esse padrão Tá ligado? Aonde que tem esse padrão? Esse padrão tem vários solos Mas por exemplo Um deles é Ó O arpejo menor Acabei de passar aqui ó Ou seja A mesma coisa Acabei de ensinar esse arpejo Nesse solo Pra você ver como eles se repetem Diversas vezes Então você pode pegar esse padrão ó Qual a ideia desse padrão? Escala diatônica E aí você vai tocar de quatro em quatro notas Um, dois, três, quatro Agora mais quatro partindo da nota anterior Então se eu comecei em sol Depois de quatro notas eu vou começar em fá Depois de quatro notas eu vou começar em mi Por aí vai ó Um, dois, três, quatro Agora um, dois, três, quatro começando de fá Agora quatro notas partindo de mi E por aí vai Outra coisa que vai facilitar De você ter agilidade Meu brother O básico O básico O que é o básico? Sabe uma coisa que é básica Que você pulou Você não decorou as notas no braço Cara Você tá querendo aumentar a técnica Agilidade Você não sabe nem as notas no braço decorado Que nota é essa aqui? Que nota é essa aqui? O básico O básico O básico Escala diatônica Por todo o braço É básico Escala de sol Para você incrementar os padrões O básico Seria bom estar aí já na ponta dos dedos Mas não tá Ou seja Você tá consumindo conteúdo aleatório no YouTube E tem um monte de coisa Que você ainda não mastigou O tanto que deveria Aonde a gente resolve tudo Isso Passo a passo Aonde É isso aí Espero ter te ajudado com esse vídeo Comenta aí Tamo junto Comenta sua opinião Comenta o que você quiser Tamo junto É só o começo Confere-se se o like já tá dado aí É nóis